A utilização de plantas medicinais, a conservação da biodiversidade biológica e cultural e a cadeia produtiva pautaram a discussão da 11ª Reunião Técnica Estadual de Plantas Medicinais e a 1ª Feira da Biodiversidade, que foram realizadas em Erechim. Também esteve em debate a inclusão das plantas medicinais no Sistema Único de Saúde. Confira. Os temas foram debatidos em mesas redondas, palestras, oficinas, minicursos, troca de experiências. Um dos temas discutidos foi inovação e bioprospecção de fitomedicamentos a partir da biodiversidade brasileira com a participação do médico Glauco de Cruze Vilas Boas, da Fiocruz do Rio de Janeiro. A mensagem contida nessa palestra de hoje é mais no sentido de estimular a elaboração de projetos estruturantes para a inovação e medicamentos da biodiversidade. Esses projetos têm que ser participativos com os diversos agentes locais do conhecimento em cada bioma brasileiro, ou seja, as universidades, os institutos de ciência e tecnologia, o governo, os agricultores, as ONGs e todo mundo que trabalha nesse segmento. Então, da mesma forma que ele tem um caráter cooperativo, que não se vê muito nos programas de pesquisa e nem nos financiamentos. Os financiamentos normalmente são dados ou para a academia, ou para a indústria, ou para o setor agrícola. Eles não se comunicam. Então, a gente vem trazendo uma nova visão de como fazer o desenvolvimento tecnológico a partir da biodiversidade, considerando não só os fitoterápicos, mas também as moléculas, as substâncias que poderiam dar origem a outros medicamentos. Nos três dias da reunião técnica, foram ministradas dezenas de oficinas por extensionistas rurais da EMATER e de outras entidades. Dentre elas, temas como as plantas comestíveis, criação de abelhas sem ferrão, cuidados e formas de utilização das plantas medicinais, preparação de sucos, resgates de sementes crioulas. Na oficina Plantas Medicinais Indígenas, as orientações foram repassadas pelo indígena Eluando Mariano e pela extensionista Marielle Lucas. Durante a programação, também foram distribuídas mais de 3 mil mudas e mais de 5 mil pacotinhos de sementes produzidas por agricultores dos 32 municípios da região do Alto Uruguai. Também foram prestadas orientações por extensionistas rurais da EMATER e distribuição de material didático nos espaços da EMATER-RS-ASCAR. Também houve exposição e comercialização de plantas medicinais. Os produtores Geraldino Winnick e Rodrigo Estrapasson estão entre os que expuseram e comercializaram seus produtos. Já faz 17 anos que a gente está produzindo e vendendo nas feiras, nos mercados. E hoje temos aqui também. Mas são os principais produtos que o senhor está comercializando hoje aqui? Tem camomila, marcela, hibisco, poejo, manjerona, erva luísa. Tem uns 30 tipos. Dá para tirar um troco? Dá. A gente hoje está bem melhor de viver porque é uma coisa bem leviana. A gente não se ajuda muito para produzir. Enquanto o seu Geraldino tem muitos anos de experiência no cultivo de plantas, o jovem Rodrigo está iniciando na atividade. Eu estou comercializando mais temperos. A gente está iniciando na produção das plantas bioativas e a gente está gostando muito da feira que está vendendo bem e o povo está gostando das nossas mudas. Por que você optou pelo plantio das plantas medicinais? Na verdade, a gente trabalha com hidroponia e a gente, para ter uma renda a mais na família, como o nosso trabalho é totalmente familiar, a gente tentou agregar mais valor à propriedade, para ter para os mercados e agropecuários. Outro atrativo da feira foi a mostra e degustação de produtos produzidos à base de erva mate, como sanduíches e bolos. Esse evento tem esse papel de fazer esse diálogo entre o saber tradicional, estimulando o resgate dos saberes tradicionais, e o saber acadêmico, ou seja, o saber científico. E a partir desse diálogo é que nós podemos estar encontrando alternativas para o uso cada vez mais sustentável das plantas bioativas, entre elas das plantas medicinais, pelas nossas sociedades humanas. A Emater RS SCAR foi a fomentadora da reunião técnica das plantas bioativas, como a instituição vem trabalhando nesta área. A Emater tem uma gama de ações bastante ampla nessa área de plantas bioativas, aromáticas e medicinais. Entre elas, a produção para autoconsumo, também a produção comercial, o uso de hortos didáticos, a capacitação em centros de treinamento. Mas tudo isso focado no resgate destas plantas medicinais como uma alternativa para o controle de doenças, como geração de renda para as famílias e preservação da biodiversidade do nosso Estado. Então tem um foco mais amplo, mas na verdade é um conjunto bem grande de ações que procuram levar a esse resgate desse conhecimento que muitas vezes está desaparecendo aos pouquinhos porque as populações mais jovens acabam não se apropriando disso e quem tem esse conhecimento vai desaparecendo da face da terra e não tendo a oportunidade de repassar. E a EMATER está tentando fazer, junto com algumas parcerias, essa ligação desse conhecimento, dessa diversidade com as necessidades atuais da população. A 12ª edição da Reunião Técnica será sediada pelo município de Lagiado em 2018. Mas Erechim prossegue com o debate das plantas medicinais com a segunda-feira da agrobiodiversidade. Já estamos a partir desse evento na construção da segunda-feira da agrobiodiversidade que vai ser realizada em setembro de 2018 aqui em Erechim. A gente está pensando para essa feira ampliar as questões relacionadas à segurança e soberania alimentar e também fazer a interlocução com as plantas bioativas, medicinais, condimentares e aromáticas principalmente. Na Expofeira de Pelotas, mais de 35 famílias comercializaram seus produtos no Pavilhão da Agricultura Familiar. Esse foi o quinto ano do espaço, que é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Embrapa, Clima Temperado, Emater e Sebrae. Na 91ª Expofeira de Pelotas, o lançamento oficial do Espaço da Agricultura Familiar aconteceu durante o primeiro seminário de intercooperação, mercados e gestão, que contou com a presença de autoridades, representantes de 18 cooperativas da região e mais de 100 cooperados da Agricultura Familiar. Com mais de 20 estandes e uma grande variedade de produtos, o espaço chama a atenção de quem frequenta o evento. Mas não é só isso que faz o Pavilhão Especial. Ele reúne o trabalho de diversas cooperativas do Estado que apresentam produtos de excelente qualidade e representam a força e a importância da união na agricultura familiar. O cooperativismo proporciona uma capacidade de organização para vender o produto em escala, conseguindo, assim, maiores preços para o seu produto. Também oportuniza a questão da compra de produtos em maior escala, baixando o preço do produto quando comprado, pela quantidade que se compra. Então, logicamente, tem mais rentabilidade no bolso do associado. Se tem mais rentabilidade no bolso associado, a família vive melhor no meio rural, proporciona aos filhos participarem da atividade, ele volta da cidade para o interior, então tem a sucessão rural. E, logicamente, a proporção de uma família bem instalada no interior, com rentabilidade, proporciona a compra dos produtos no município onde ela vive, a cadeia produtiva curta que a cooperativa proporciona. É um trabalho que a EMATER e a Embrapa têm trabalhado muito junto, o SEBRAE também, a SDR, divulgando tanto a parte das tecnologias produzidas pela Embrapa, que são produzidas e divulgadas pela extensão rural. E aqui é um momento em que a gente consolida, então, todo esse trabalho que vem sendo feito todo ano. As cooperativas e agroindústrias que estão aqui, elas já são trabalhadas durante o ano inteiro. Esse é um momento em que a gente traz essas pessoas para o convívio com o consumidor, onde eles têm a troca daquilo que eles produzem e conseguem colocar no mercado. Cerca de 10 cooperativas da região comercializaram seus produtos na feira. E, para os cooperados, a ocasião foi uma importante oportunidade para o trabalho que desenvolvem. A cooperativa dos produtores agrícolas do Monte Bonito, mais conhecida como a Copambe, Então, a gente está com 61 famílias associadas hoje. A gente produz toda a parte, hortifruti grangeiros e natura. Trabalhamos com produtos minimamente processados e também produtos congelados. A gente acha que o espaço aqui é muito bom, porque, além do produtor mostrar o produto que é produzido, ele consegue comercializar direto ao consumidor. Muito vale a ideia de fazer esse galpão de agricultura familiar, que já vem crescendo há vários anos, tem sido feito, mas a cada ano que passa é visitado com bem maior frequência do que os anos anteriores. A cooperativa Sul Leite está na ativa, trabalhando há 20 anos. Já faz parte dessa região aqui. Nossa captação de leite é exclusivamente Santa Vitória do Palmar. Temos uma partida que faz o nosso produto em destaque aqui, que é o nosso doce de leite. E também vem um pouco para a região de Pelotas e São Lourenço do Sul. Para nós, estar dentro das escofeiras é uma vitrine. Principalmente como um produto, como o nosso doce de leite, por ser um lançamento, aí as pessoas conseguem uma visibilidade maior do produto. Então, é muito importante a participação dentro das escofeiras. Eu represento a cooperativa de artesanato em lã, com a lã de Arroio Grande. É uma cooperativa que foi fundada faz um ano. Agora, dia 19 de agosto, a gente completou um ano de cooperativismo. São 20 cooperados e a gente trabalha basicamente com lã, palha e porongos e couro. Para nós, é um espaço que é o que nos alavanca a ir para frente, porque sem esses espaços a gente não teria como mostrar o nosso trabalho. É o que nos ajuda a mostrar o nosso trabalho, a sermos reconhecidos. É através dessas feiras, principalmente organizadas pela Emater, que nos leva, que sempre nos dá ajuda, nos dá transporte, nos dá tudo para nos ajudar. Então, eu acho que é como a gente tem, como a gente representar o nosso trabalho, é através dessas feiras, né? O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,64, com aumento de 0,87%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 3,93, sem variação. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,12, com elevação de 2,17%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,33, com redução de 0,30%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,97, com queda de 1,02%. E no próximo bloco, em terra de areia, uma técnica está prolongando a produção do abacaxi por até 10 meses. A gente já volta. E no próximo bloco, em torno a R$ 0,97,